O meu estado de espírito está bem, eu estou animado, estou ansioso. Uma grande volta, uma competição importante, mas sobretudo temos que nos divertir sempre, aproveitar o momento. Daniel, começa-se por um prólogo em Viseu. O que seria um bom início de prova? Um bom início de prova seria ganhar o prólogo. Esse faz com o desejo de todos os atletas que vão participar na volta. Qual é o objetivo pessoal? O meu objetivo pessoal é terminar. Há alguma etapa assim que já viu que pode ser interessante para si, pode enquadrar nas suas características? Posso dizer, as primeiras três etapas são, posso dizer, ligeiramente mais planas. Não sou um bom trepador, prefiro mais retas, subidas pequenas, subir com intensidade, sim. Estar a representar a Angola no ciclismo, isso o que é que representa para si? É orgulho para mim estar a representar o meu país e, sobretudo, eu faço porque eu gosto. E também as pessoas que me apoiam, os meus colegas, família, amigos. É mais uma razão que me faz continuar a escrever o meu nome no mundo do ciclismo.